Fala pessoal, muito boa tarde a todos, quinta-feira hoje, dia 14 de setembro de 2017, estou aqui mais uma vez com vocês, sou Evandro Lima, para quem não me conhece, e vamos dar início a mais um pódio fechamento pela Rico. Dei uma mexida aqui no meu microfone, pessoal, vamos ver se a altura do microfone melhora aqui para vocês, eu tenho tido alguns retornos aqui, eu sempre peço um feedback para vocês através do nosso canal lá na comunidade de traders, pessoal me passe um feedback e algumas pessoas estão comentando que o áudio tem ficado um pouquinho baixo, eu modifiquei um pouquinho aqui os pontos, para mim, eu estou escutando aqui em paralelo, parece que está tudo bem, mas gostaria também que vocês me dessem um retorno, a ideia é a gente melhorar essa parte, não adianta nada a gente ter aqui uma parte boa e outra parte ficando um pouquinho para trás, eu dei uma mexidinha aqui no meu microfone aí, vamos ver se melhorou aqui para vocês. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está sempre presente aqui conosco, através do chat, boa tarde Flávio, Otto, Leonardo, Josac, Daniel, Luiz, a Nara também, tudo bom, Nara? Flávio, Roberto RJ, Pastoridade, Leandro Costa, Leonardo, Ufa, áudio, ok, que bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui, não vou mexer mais, porque ontem também já me puxaram a orelha, eu não sei se acho que a Joana estava presente aqui, ela falou, olha, Evandro, no começo estava bom, a hora que você falou que ia testar, você modificou alguma coisa, que depois o áudio diminuiu, ficou baixo, então, se está tudo certo, vamos deixar do jeito que está aqui para não para não complicar, né? O time que está vencendo, a gente não mexe. Bom, hoje o dia é bastante corrido para mim aqui, pessoal, fiquei direto, principalmente na parte da tarde, lá na sala de investidores iniciantes, hoje a gente está finalizando a parte do Nordeste, do nosso evento aqui, o Roadshow, aliás, rapidamente aqui, uma leve propaganda, pessoal, só um segundinho. Deixa eu pegar aqui, peraí, eu já vou mostrar aqui para vocês. E aí a gente já começa para o que interessa, falar de gráfico aí, que é o que de fato nos interessa. Então, essa semana aqui, uma parte da nossa equipe está lá, em Salvador, tá? Para fazer esse evento aqui, só um segundinho, pessoal. Então, Rico Roadshow, nessa semana aqui, nós cobrimos do Nordeste, Fortaleza, Recife, e hoje é lá em Salvador, último dia do Nordeste, às 19 horas. Então, uma parte aqui da nossa equipe está lá, e a gente está com a equipe reduzida, e eu tenho ficado aqui direto, principalmente na parte da tarde, lá na sala de investidores iniciantes. Eu consegui anotar muita coisa aí para vocês de destaques, tá? Mas anotei um pouquinho de manhã. A gente vai começar por esses destaques, depois, como sempre, a bola fica com vocês aí, vocês que mandam aqui. Legal, pessoal? Então, está aqui o nosso carro-chefe, uma leve lateralização aqui, que ele começa a ensaiar no curtíssimo prazo, mas, de qualquer forma, está difícil fazer topo, tá? Anteontem, ele deu essa sinalização de topo, estrela cadente, reagiu ontem, mas mostrando um certo equilíbrio. Hoje, mais uma vez, pregão equilibrado. Nesse momento, menos 0,07% de queda, dá para chamar de queda? 0,07%, pregão zerado, né, pessoal? Então, está difícil começar a realizar. Nosso mercado segue muito forte na tendência de alta, realização faz parte, mas, por enquanto, ele está remutando e corrigir. Está se segurando aí para não corrigir. Falta mais um dia para terminar a semana. Vamos ver amanhã aí como é que as coisas se comportam. O que eu anotei aqui? Só um segundinho, pessoal. A Petrobras estava melhor de manhã, tá? Petróleo estava subindo aqui, estava ajudando a Petrobras. Petrobras continua subindo, mas diminuiu bastante a intensidade. Nesse momento, 0,47%. Petróleo também, nesse momento aí, dei uma olhadinha, questão de um minuto atrás, estava mais 0,02%. Ou seja, oscilando dentro da instabilidade. Mas, de qualquer forma, Petrobras tendo mais um dia positivo, porém, esse enfraquecimento no final também acentua um pouquinho mais essa possibilidade de topo. Então, esse sinal gráfico aqui é uma estrela cadente, e a Petrobras já está bastante esticada. Se a gente pegar uma linha aqui por baixo, seria linha de tendência de alta, Petrobras já esticou bastante, e está na hora de corrigir um pouquinho, até para dar chance de entrada para quem está de fora, né? Então, a ação vem muito bonita aqui, pegando os pontos aqui de suporte e resistência, já está cravado lá em cima da resistência de 15, 16, então, está na hora de chamar um pouquinho de correção. E esse sinal gráfico que ela está deixando nesse momento aqui, indica uma possibilidade de início de correção. Antes de pegar a próxima aqui, deixa só rapidamente, que eu estou vendo aqui uma da Vera aqui, desculpa passar na frente de vocês, pessoal. Aqui, bati o olho rapidamente aqui, e a Vera está perguntando sobre a Proton. Vera, a gente tem uma série de calls abertos, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar, compartilhar aqui para vocês. Se você entrar, Vera, lá no nosso site, dentro do menu análises, e depois estratégias, aqui você tem todas as operações que estão seguindo, tá? Todos os nossos calls abertos. E, aliás, mais um que a gente conseguiu fechar hoje, Natura, essa já sai da lista hoje. Chegou aqui, cravado no nosso objetivo, 33,70. Então, parabéns quem entrou, essa daqui já vai sair. Mais um ganho com a operação. E nós seguimos com todas essas operações abertas aqui. Então, qualquer um desses papéis, Vera, se você quiser olhar os demais também, referente a esses papéis, os pontos estão aqui. Proton, estamos com o call aberto com ela, a entrada se deu em R$17,81, o objetivo da operação R$19,69, e o stop loss R$16,99. Até ontem, ela já tinha chegado até R$19,00. Daqui a pouco, a gente dá uma olhada nela graficamente, tá? Mas só adiantando mostrar essa parte para vocês aqui, está lá no site, dentro de análises estratégicas. A gente está com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, pula essa que saiu, vinte e duas operações simultâneas que estão seguindo, tá? Então, referente a qualquer um desses papéis, os pontos estão lá no site mesmo. Bom, antes de voltar aqui para vocês, deixa eu continuar com o que eu anotei aqui, e aí a gente segue a sequência normal das perguntas. JBS. JBS também parece que subindo hoje, né? Então, o que a gente teve sobre JBS? Primeiro, deixa eu pegar o gráfico. Bom, continua, né? Já havia comentado com vocês, depois que o Wesley Batista, o irmão do Joesley, foi preso, então o Conselho está discutindo quem vai ficar no lugar, quem vai assumir aí a presidência da companhia. Então, de qualquer forma aqui, a ação vem repercutindo nessa notícia, e hoje aqui, uma alta um pouquinho mais forte. Depois do Tombo aqui, que foi aquela reviravolta do Rodrigo Janot, a ação aqui, ela vinha indo muito bem, deu uma desequilibrada aqui, mas está tentando se reerguer, né? Então, aqui, a ação vem seguindo bem aqui, porque, de qualquer forma, mesmo com a prisão aqui dos donos da JBS, algumas coisas já estão certas, que não deverão ser mudadas. Por exemplo, a venda de ativos aí, todo aquele processo que está aberto, isso aí deverá se prosseguir normalmente, independente de quem esteja no comando. Então, não deve ter muitas novidades nesse sentido. Então, quem tinha que ser preso, já foi, tá? Então, o mercado não deve mais reagir mais a esse noticiário. Então, ela está aí no processo de recuperação. Aqui a gente tem uma resistência importante. E 9,38, que seria aí o próximo objetivo de curto prazo, que eu pensaria aí para a JBS, tá? Deu uma escorregada aqui, mas está se recuperando aos poucos. E outra também que conseguiu se recuperar, me perguntaram sobre ela no fórum ontem, né? Não coloquei não operando com você, tá? Mas, olha, emplacou, emplacou com tudo hoje. Depois do susto que os investidores levaram, com aquela oferta milionária de ações, 24 novas ações que vão ser colocadas no mercado, o Magazine Luiza, ela, depois desse susto, ela está voltando, e hoje é voltando bastante forte. E eu fiz esse estudo, ontem não, anteontem, me perguntaram no fórum, passei esse estudo aqui sobre Magazine Luiza, e coloquei os pontos, e está entrando. Eu só não passei aí para vocês, por conta dessa quantidade gigantesca de operações, mas já estou um pouquinho arrependido de não ter passado. Então, para quem entrou, pegou a indicação, parabéns, tem tudo aqui para chegar nessa máxima histórica, e continuar aqui se desenvolvendo, retomar a tendência de alta, e sei lá até onde vai parar, né? A ação aqui, muito forte mesmo. Objetivo gráfico, 97,45, e o stop loss tem 65, não, 63,60. Então, são os pontos gráficos aqui. E mais uma que eu anotei aqui foi sobre a Vale. Minério de ferro caindo forte nessa madrugada lá na China, caindo 3,36%. E a Vale aí, a Vale também acompanhando de perto essa queda do minério de ferro. Uma queda, mais uma, por sinal, né? Mais uma queda forte aqui da Vale, reverteu tendência de alta para baixa, ontem ela conseguiu se segurar nesse suporte 34,47%, mas hoje não resistiu. Aliás, já abriu, logo na abertura, ela já abriu abaixo desse ponto. Então, curtíssimo prazo, tendência de baixa. Porém, nos demais tempos gráficos aqui, a ação segue firmíssima em tendência de alta. Nada que comprometa essa tendência por enquanto. Está muito distante da gente pensar numa reversão de tendência para valer mesmo. Só se ela perder esse suporte aqui embaixo, de 30,54%. Algo que não dá para a gente pensar agora, tá? Virou para baixo, mas isso é curtíssimo prazo. A direção principal está bastante clara aqui para todo mundo, né? Então, tudo que ela fez aqui é um processo corretivo dessa tendência maior de alta. Então, para virar mesmo para baixo, só se ela perder esse suporte. Não dá para a gente trabalhar com isso nesse momento. É correção mesmo normal da tendência. Mas, no dia de hoje, uma queda pontual por conta do minério de ferro. Bom, a bola está com vocês agora, pessoal. Então, vou tentar seguir a sequência de vocês, respeitando a fila, tá? Pegando sempre um papel de cada um. Daniel perguntando sobre eletropaulo. Olha, Daniel, fica difícil a gente falar sobre eletropaulo, por quê? A empresa, ela aprovou a... Deixa eu até tirar um pouquinho aqui o compartilhamento. A empresa, Daniel, aprovou o processo de conversão de ações. Ações PN para ações ON. Então, muito em breve, a gente só vai ter eletropaulo 3, que hoje a ação ainda tem uma liquidez muito baixa. Dá para você falar de eletropaulo 3 hoje, graficamente, porque a liquidez dela é baixíssima. Mas foi aprovada em assembleia, tá? Não sei quando que isso vai ser efetivado. E a companhia já comentou que quem não fez a adesão, não optou pela troca de eletropaulo 4, que é a ação PN, em eletropaulo 3, vai receber a título de reembolso R$16,10 por ação. Então, quem não optou pela troca, vai receber esse valor aí, a título de reembolso, pelas ações eletropaulo 4. Ela vai tirar essas ações do mercado. E vai continuar com as ações eletropaulo 3. Mas hoje eu não consigo analisar eletropaulo 3 por conta da liquidez dela, que é muito baixa, tá? Então, peço para que você entre lá no RI da empresa para pegar maiores detalhes desse processo aí, para verificar quando que isso tudo vai estar efetivado, tá? Quando que essas ações vão ser retiradas do mercado, as ações remanescentes eletropaulo 4, reação PN, e daqui para frente, aí quando falar em eletropaulo, a gente vai focar na eletropaulo ON apenas. A empresa está entrando aí no novo mercado, a exemplo do que fez a Vale também, naquele processo de conversão de ações, que é o mais alto nível de governança corporativa. Então, é um passo importante para a empresa. Mas nesse momento, eu não consigo analisar eletropaulo, porque a 4 tem liquidez, mas a empresa já avisou que ela vai tirar essas ações do mercado. E a 3, na situação de hoje, a liquidez ainda é bastante pequena, de modo que não dá para analisar essa ação graficamente. Então, é melhor você pegar as informações lá no RI da empresa, e aí vamos ver como é que a coisa vai ficar. Bom, vamos voltar lá para a telinha gráfica. A próxima da fila é a B3. B3 hoje, que beleza, hein, pessoal? Hoje, a ação finalmente conseguindo se destravar, e já está caminhando para o nosso objetivo. Lá naquela página que eu coloquei agora há pouco, a gente tem um call aberto com ela. Objetivo de alta, 23,80. Caminho livre aí para ir buscar o nosso game. Quem sabe amanhã a gente já está fechando mais uma. Hoje foi Natura. Chegou lá os 33,70, tá? Já está até mais alto nesse momento aqui. Então, foi um trade rapidíssimo. A gente fez a compra aqui no dia, na segunda-feira, e hoje, quinta-feira, um, dois, quer dizer, dois dias depois aí, dia 11 foi segunda, hoje é dia 14, tá? Quatro dias depois, a gente já está comemorando o game com ela. Aliás, três dias depois, ela não conta o dia da entrada. Então, terça-feira, quarta, três dias depois, já chegou no objetivo. Trade muito rápido mesmo, que bom que deu certo, e que bom que a gente pegou. Então, é um exemplo de Natura, a B3 também está bem encaminhada para chegar lá. Chances de isso acontecer no pregão de amanhã. É uma alta muito boa para ela, tem tudo para chegar lá no nosso objetivo. Outra que está na lista também, Santander, está lá nos 32 reais. Vamos ver Santander, Santander que está a passos de tartaruga aí. Vamos ver no dia de hoje. É, Santander, pelo jeito, vai demorar um pouquinho mais, ou um bocão mais, para poder chegar lá. Começou a dar uma leve invertida no dia de ontem, reforçando aqui a possibilidade de topo, e hoje, uma cada mais forte, começando o início de realização, vocês veem. Depois de subir a passos bem curtinhos, nesses dias aqui, vem tudo de uma vez, aquele processo de correção. Aí, aquele velho ditado, sobe de escada, desce de elevador. Tendência está tranquila, firme, de alta, nada que venha a preocupar, mas pode adiar um pouquinho mais a realização do lucro lá nos 32, que é onde a gente espera fechar essa operação. Tomara que, já que ela resolveu agora dar uma corrigida um pouco mais forte, quem sabe que isso ganhe fôlego novo aí, para que a hora que ela virar para cima, ela volte com tudo para chegar mais depressa no objetivo. Por enquanto, continuar acompanhando, manter o estoque. Lá naquela página, você tem esses pontos, aqui eu estou olhando aqui no visual, abaixo aqui de 26,95, não lembro o ponto que está lá no nosso call que está seguindo, mas, nesse momento, eu pensaria o estoque aqui embaixo, manter o estoque, e assim que fizer fundo, pode até, eventualmente, dar uma nova entrada aí no papel. Vale 3, perfeito aqui, pastoridade, ação aqui é fortíssima, isso daqui é curto prazo, tá? Agora, longo prazo, você nem olha para o gráfico diário, você olha de cara para esse gráfico aqui, gráfico mensal, você vê problemas com uma ação aqui que está fazendo isso daqui, ela está em fortíssima tendência de alta, e essa tendência de baixa que durou vários anos, de 2009, 2010 para cá, já ficou mais do que para trás, né? Então, médio, longo prazo, a ação está muito forte, é uma situação pontual de curto prazo, nada a preocupar, então, uma ação aqui excelente para você manter aqui e levar para os prazos maiores, então, perfeito aqui, nada a preocupar. A próxima aqui, Sul América, passamos um call com ela, está começando a se desenvolver, né? No dia de hoje, então, a entrada se deu em 19,05, também está lá nas operações abertas, com o objetivo gráfico da compra, 20,80, projeção por Fibonacci, tá? Então, está aqui o estudo técnico que foi feito sobre ela, o stop loss está aqui, em 18,53, abaixo desse último fundo, o ganho da operação em 20,80. Está no caminho, mas ainda está um pouquinho devagar, esperamos aqui realizar o lucro em 20,80. Tá? Magazine Luiza, olha, Lucas, eu passei o estudo para ela daqui a pouco, tá? E, daqui a pouquinho, deve estar no 100, né? Então, você viu a projeção gráfica que a gente passou, aí, se não me engano, 97,45, mostrei há pouco, né? Daqui a pouquinho, está lá no 100. E olha que a ação já teve um desdobramento de 1 para 8, estava lá na casa dos 600. Que força esse ativo aí. depois a próxima, CESP, também temos call de compra com ela, CESP 6. Bom, hoje fez um pregão na contramão, mas de qualquer forma aqui, pesar desse 0 a 0 aqui, o importante é a gente enxergar essa direção aqui. Então, a ação, ela está, começa a enviesar para cima, tá? Tem um belo W aqui que começa a tomar forma, né? Não gostei muito desse candle aqui, o pregão acabou de fechar, então, desceu um pouquinho, mas de qualquer forma aqui começa a tomar forma, esse W aqui, não me lembro agora exatamente o ganho da operação, mas o eixo da figura aqui, está por volta aqui dos 17 reais. Então, a ação aqui, está se encaminhando. Então, realmente aqui, pode ficar muito bonito. ABC, Banco ABC, também temos um call aberto com ele. ABC B4. Deixa eu pegar esses pontos aqui, vocês estão perguntando muitos papéis que a gente tem operação aberta. Vamos lá, acesso, onde que está o objetivo de alta? 16,98. Então, exatamente naquela resistência mesmo que a gente visualizou. Banco ABC, o ganho da operação está projetado em R$19,70. Deixa eu ver mais ou menos o que a gente tem nessa região de R$19,70. Essa resistência é importantíssima aqui. Será que é topo histórico? É o topo histórico do ativo. Então, o objetivo gráfico, buscar o topo histórico. Deu uma boa puxada hoje, caindo um pouquinho hoje, nada que preocupe, tá? Então, está bem encaminhada para retomar a tendência de alta e ir lá buscar o ganho da operação. O stop loss dessa operação, ele está, dentro das estratégias que estão seguindo, está em R$1,707. Mais ou menos nessa região de fundo aqui. Bom, esse foi Banco ABC. Croton, eu mostrei ali a página para a Vera, mas a gente não deu uma olhadinha como é que ela se comportou hoje. Maravilhosa, Vera. Então, está com o caminho livre para ir buscar o ganho da operação. Então, começando a ganhar força, está linda. Então, está tudo certo para ir buscar o ganho da operação. Ike Bautista, pedindo para a gente dar uma olhada em B2W, se tem possibilidade de swing trade e o que que a gente poderia esperar com ela. Tem possibilidade de swing, sim. Inclusive, está dando compra no dia de hoje. Ela tem uma belíssima formação de bandeira. Você poderia pegar toda essa altura da figura aqui e projetar aqui para cima. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pelo semanal. Eu gosto de conciliar aqui com o gráfico semanal. Olha, pelo semanal, dá para você pensar alguma coisa por volta de 27,40, 27,50, que é toda essa região de resistência e no visual você percebe que é mais ou menos a altura aqui desse mastro, que é o mastro da bandeira. A ação está um pouco esticada, mas não importa, né? Está dando compra? Então, está tudo certo. Dá para você pensar numa compra, sim. Eu colocarei aqui, como a gente está pegando um alvo de semanal, um stop aqui, um pouquinho de folga aqui abaixo. Stop R$18,00, está tudo certo para comprar e boa sorte para você se você quiser seguir com ela. Seria um swing mais longo lá, tá? Então, a gente está pegando aqui o alvo baseado numa resistência de semanal, mas, tá, é a formação gráfica que está aparecendo. Senepa, mais uma aí que a gente está comprando, o papel, está muito devagar ainda, essa ação aqui ainda não se destravou, mas pelo menos voltou a chegar nessa resistência de R$10,90. Precisa superar isso daqui para se destravar. Vamos ver se vai dessa vez. Já quatro pregões aqui começou a chegar perto e começa a andar de lado. Então, ela volta a atratividade dela acima dos R$10,90. Não me lembro agora onde é que está o gain da operação, mas tem uma resistência importante aqui em R$12,07. Não me lembro, mas eu vou dar uma olhada. Espera aí. sanepar. Puxa vida, como essa ação aqui desconfigurou. A gente comprou ela lá em cima, compramos em R$11,10, quando ela começou a fazer esse belíssimo movimento, essa arrancada, mas infelizmente estão para trás, voltou tudo. Então, nós fizemos a compra em sanepar. Em R$11,10, colocamos o objetivo de realização de lucro lá na cabeça, nessa região aqui, R$14,65, então foi o objetivo que foi fixado para a operação. Essa ação chegou muito perto de dar o stop, mas conseguiu reagir. O stop loss da operação está em R$10,02, então, eu acredito aqui, vamos ver. O stop agora estaria mais ou menos em R$10,10, stop gráfico, mas está mais perto dos R$10. De qualquer forma, para voltar ficar interessante, tem que voltar novamente, superar essa resistência de R$10,90, então, parecia que ia com tudo, de repente, voltou tudo para trás e parou. Próxima, Ambev. Ambev aqui já começa a perder um pouquinho de força, tá? Uma belíssima ação para você manter para o médio e longo prazo, deu uma arrancada forte, mas começa a perder a força e já ficou um pouco esticada. Então, não sei se você está comprado, está de fora, se você comprou intuito de trade, começa a apertar o stop, pode estar um indício de um início de realização. Se você comprou para o médio e longo prazo, está tudo certo, mantenha a compra aqui, é uma bela ação para você manter em carteira. Para a trade, começa a ficar um pouquinho esticada, é bom começar a se preocupar com o stop. Cecília, pedindo para a gente dar uma olhadinha em lojas americanas, claro Cecília, vamos lá. Tami 4, belíssima alta no dia de hoje, não tem trade com ela por enquanto, a ação aqui praticamente ela subiu direto desde esses 15 reais até agora, não corrigiu, não tem ponto para a gente colocar stop. Então, para a trade, não tem o que fazer com ela. manter a compra olhando médio, olhando longo prazo, uma ação muito boa, tudo indica que ela deve buscar aqui o topo histórico em 21,61, então ela está pronta para isso e depois tem tudo para fazer novas máximas e continuar a se desenvolver. Não tem trade com ela por enquanto, porém é um bom papel para você levar para o médio e longo prazo. Assim que fizer uma boa correção, quem sabe abra uma oportunidade de compra. Mais uma do Ike aqui, Suzano para Swing. Susb5. Olha, Suzano, por conta dessa escorregadinha de hoje e ela já está um pouquinho longe das médias, tem um suporte importante aqui na casa de 15 e... 16 reais, vai 15 e 90, 15 e 95 nessa região, tá? Então, eu gostaria, no caso, no sentido de compra, pensar numa compra mais próxima deste suporte, deixando ela corrigir um pouco. A ação está esticada, não me sinto muito confortável em compra nesse patamar, tá? Daria até, caso ela reaja e supere essa região aqui de 18 e 40, daria até para você arriscar aqui, quem sabe, uma compra aqui no stop por volta dos 17, mas se sair essa compra, lote reduzido. Eu preferia comprar ela mais embaixo. Então, ela já deu aqui um início aqui, ameaçada aqui do início de realização, seria saudável uma realização um pouquinho mais forte para a gente tentar uma compra com mais segurança. De qualquer forma, assim, reagir e voltar a subir, pode até sair alguma coisa. A lista aqui, Otto, você vai entrar, vamos colocar novamente ela aqui para vocês. Aqui você tem todos os nossos calls que estão seguindo. Nesse menu aqui do lado esquerdo, você vai entrar dentro de análises e depois estratégias. Todos os calls que estão seguindo as operações que a gente já passou para vocês, eu faço um acompanhamento diário de todas elas aqui. Hoje, atualizando, Natura já vai sair da lista, já deu ganho, ela vem para cá com os encerrados. Esse daqui é os nossos últimos encerramentos, pouquíssimos losses, também o mercado está ajudando. E aqui o nosso histórico, desde maio de 2012, mais de 1.300% de rentabilidade acumulada. Que maravilha que isso aqui está dando certo, pessoal. Então, análises depois, estratégias. Goal, Goal, mais uma, chegou tão perto do objetivo e depois começou a corrigir. E sem sinal de fundo por enquanto. Seguimos com o objetivo de realização de lucro em 6,70, não tem sinal de fundo por enquanto, nada que comprometa a tendência de alta, só não pode perder suporte aqui por volta de 5,20. mas está tudo certo. Sei que a correção é um pouco acentuada, mas de qualquer forma a tendência está firme. Assim que fizer fundo, quem sabe dê até a reentrada. Seguimos com ela aberta, objetivo de alta 6,70. Rose, pedindo para a gente dar uma olhadinha em Ezetec, Ezetc3, Ezetec. Que ação bonita também, Rose. Também mais um dia de alta, a ação também já começa a esticar bastante, o último fundo para ela em caso de stop estaria em R$21,55, um pouquinho abaixo desse fundo. Eu estou até com o estudo aqui, Ezetec, cumprindo o objetivo de alta aqui, o 100%. O objetivo 2, se você quiser continuar com ela, caso você esteja comprada, R$25,20. Mas já está com o objetivo concluído de alta. Eu tinha feito aqui um tempinho atrás um estudo aqui para ela e já foi, já concluiu esse objetivo de alta. agora a ação está um pouco esticada, mas quem sabe vá lá buscar o objetivo 2 também. Césped, já falamos, Vinícius, dá uma olhadinha depois na gravação que vai lá para o YouTube, tá? E pessoal, a gente já está aqui com o tempo super estourado. Então, última mesmo aqui, porque a gente tem que cumprir aqui os nossos horários, que é Unicasa, o Cás 13, uma ação que faz tempo que eu não olho, tá? Mas uma alta bastante forte do dia de hoje, acredito que seja uma ação aqui de liquidez mais baixa, tá? Mas de qualquer forma ela está dando aqui condição de compra, né? O que a gente tem de dificuldades aqui para frente? Tem algumas resistências por aqui, tem um gap para fechar, não sei se já fechou, vamos ver aqui, 2,90, 2,90, 2,91. Seria o próximo objetivo que eu teria aqui para o caso, que daria para pensar. Agora, qualquer nova entrada com ela, esquece, tá? O stop gráfico já começa a se distanciar, o stop mais curto, abaixo da mínima de ontem, olhando retorno ainda que ela pode seguir. No stop, a relação de risco não ajuda, então a relação de risco ruim, tá? Mas de qualquer forma, está dando aí condições de compra. Pessoal, super obrigado aqui pela presença de vocês, a gente conseguiu dar uma olhada em vários ativos, peço desculpas daqueles que a gente não conseguiu mostrar aqui para vocês, para quem chegou um pouquinho depois, assistam depois o nosso vídeo lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Trader. E, aliás, já fica o convite para que vocês se inscrevam no canal, deem um joinha, isso é importante aqui para a gente, deixe seus comentários também. Eu estou sempre dando uma olhada lá e, através desse retorno aí, que a gente está procurando melhorar cada vez mais. E acompanhe também lá na sala de investidores iniciantes, eles têm um espaço dedicado para vocês todos os dias das nove da manhã às cinco da tarde, também aqui pelo Invest TV. E vocês que estão de fora, pessoal, clientes novos que estão assistindo esse call de fechamento pela primeira vez, por favor, abram uma conta aqui conosco na Rico, não tem custo nenhum para essa abertura de conta, tá? Fica o convite para vocês, se vocês quiserem abrir essa conta, tem lá na página de acesso, qual o analista, professor ali que você está querendo seguir, quem você gosta, e eu vou estar te esperando, sou o Evandro Lima, vou estar te esperando lá na sala de investidores iniciantes para te ajudar, te ensinar aqui como é que as coisas funcionam, todo dia das nove às cinco da tarde. Obrigadão, pessoal, amanhã tem mais, tem mais um dia da semana, tomara aí que a gente feche essa semana com força total. Vamos que vamos, pessoal, até amanhã.